Eu sou ariano, vivo de amor profundo, sou perfeito e ao tempo, vivo por um segundo Eu sou a meu amor, esse nobre vagabundo Quanto tempo vem, pra matar essa saudade, meu venho do ciúme, curava a idade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade, respirar o amor, aspirando a liberdade Eu sou ariano, vivo de amor profundo, sou perfeito e ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo 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 Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo